Gente, bom dia! Iniciando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje é sexta-feira, as crianças não foram pra escola, tá todo mundo aqui, o Lucas tá de folga. Vou iniciar esse vídeo pra vocês, agora é nove e pouquinho, já vou iniciar tomando a minha cápsula. Gente, sério, eu queria voltar aqui pra falar pra vocês. Essa cápsula, gente, tá sendo muito, mas muito boa. Eu falei pra vocês que meu cabelo tava caindo muito e olha, o meu cabelo melhorou demais, gente, a questão da queda. O meu cabelo não tá caindo como antes e creio eu que a cápsula, porque é a única coisa que eu tô tomando pro meu cabelo. E eu já vi um desenvolvimento muito bom no meu cabelo, desde quando eu comecei a tomar a cápsula. Eu falei pra vocês que eu ia voltar e ia falar com vocês, né, se eu gostei. E eu tô gostando, gente, de verdade. Pra quem tiver interesse, eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Essa cápsula é muito boa e você consegue comprar tanto um frasco quanto kit, né, pra 60 dias, 90 dias, já pro tratamento. E olha, se você não vê resultado, você tem como pedir o seu dinheiro de volta, tá, gente? Então, assim, é muito, mas muito boa mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse. E aí, gente, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Deixa eu tentar posicionar vocês aqui, pera. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu comentei com vocês lá no Instagram, ó, as meninas já começaram. Eu comentei com vocês lá no Instagram que eu ia desistir da minha transição. E eu desisti, gente, de coração, assim, partido mesmo. Eu desisti da minha transição. Eu não tava dando conta. Assim, é óbvio que quem quer fazer isso, né, tem que ter foco mesmo. Tô decidida, quero. Eu estava decidida, gente. Mas, olha, eu não tava tendo tempo direito pra cuidar do meu cabelo, pra... Sei lá, gente. E eu tava me sentindo muito feia. E aí, eu desisti da transição. Tem uns dois dias, né, que eu desisti da minha transição. E eu não tinha falado aqui no canal com vocês. Eu cheguei a falar só no Instagram. E agora eu tô aqui falando pra vocês. Infelizmente, eu não consegui. Eu não sei. Ai, gente, é até difícil de explicar. Eu fiquei seis meses sem fazer química nenhuma, né, sem passar nenhum tipo de química. Eu fiquei seis meses. E o meu cabelo cresceu muito. Tava, assim, desenvolvendo muito bem. Só que... Eu não sei, gente. Eu tava amando meus cachinhos. Mas, eu acho que a parte mais difícil, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai passar por alguma coisa, é o processo, né? É a parte mais difícil que tem. E eu não resisti o processo da transição. Então, eu desisti dela. Tô aqui falando pra vocês. Ai, gente, as meninas já tá lá no quarto. Ó, eu vou levar lá vocês pra mostrar pra vocês. Eu vou tomar minha cápsula agora, senão eu esqueço. Ó, as meninas tá aqui no quarto. O quarto é uma bagunça. Já tô lavando roupa. Olha só, gente. Olha o monte de roupa que tem pra mim poder dobrar. Dá oi. Oi, pessoal. Eu tô fazendo bagunça. Que misericórdia. Alice. Aquelas roupas ali no chão é pra mim doar. Laura, não faça isso. Ó, gente, ó. Hoje tá em casa. Né? As crianças tá em casa. Então, é assim, ó. Hoje ali... Hoje a Laura tem apresentação na escola de festa junina. Oi, gente. Eu vou mostrar minha roupa pra vocês. Depois a gente mostra. Pode ser isso. Coloquei um desenho aqui pra elas. Depois eu vou dar uma geral nesse quarto. Vou mostrar depois. Porque se não a gente vai chorar. Tá bom. Aí, gente. Nossa Senhora. Aquilo é sacola de roupa pra doar. Aquilo ali é sacola de roupa pra doar. Aquilo ali, roupa pra dobrar, guardada, as meninas. Tem que dar uma geral nesse quarto. Tem que dar uma geral nesse quarto. Oi. Alice. Cortou o dedinho. Isso é pra mim lavar. A máquina já tá aqui trabalhando. Tá lavando as roupas de uniforme do Lucas. Só faltam as roupas de uniforme. E faltam os tapetes. Pra me finalizar. Tô lavando roupa desde ontem. E é isso, gente. Tô iniciando esse vlog. E vai ser a realidade aí, né? Hoje as duas crianças tá em casa. Vou ir mostrando pra vocês. Só tomou minha cápsula. Porque senão eu esqueço. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra quem tiver interesse. Eu acabei de tirar essas cobertas da máquina. Já vou subir pra poder estender. E tem que recolher roupas também. Que eu lavei ontem. Gente, ontem o sol tava tão bom. Que eu comecei o dia lavando roupa. E no mesmo dia que eu lavei. Eu já recolhi tudo. Só que as roupas que tá lá no varal. Eu lavei. Já tava de tardinha já. O sol já tava indo embora. Por isso que não deu tempo de recolher. Mas eu vou recolher agora. E vou subir pra poder estender essas aqui. A Zina tá lá gritando. Pronto, gente. Recolhi minhas roupinhas que tá seca. Ó. E tem um mês que eu falei que eu precisava lavar esses tênis. Fui lavar eles ontem. Tá molhada ainda. Deve custar secar. Tá molhadinha ainda. Ai, esse lençol aqui também já tá seco. Vou pegar ele. Gente, agora já é 11h40. Já tomei o meu banho. Dei banho nas crianças também. Tô aqui só preparando o nosso almoço. Ó, vou mostrar pra vocês. Tô fazendo coisinhas simples mesmo, tá, gente? Vou fazer aqui, a gente fala, é arroz colorido. Eu fiz aqui, já cozinhei o arroz com batata e cenoura. Aí eu tô aqui fritando o filezinho de frango. Na mesma panela do arroz mesmo, tá vendo? Tô fritando o filezinho de frango. Depois eu vou só colocar o sazãozinho. Vou tirar um pouco desse óleo, claro. Vou colocar um sazãozinho. E eu vou misturar o arroz, tá? O feijão tá aqui já temperando. A Laurinha nem parece que tomou banho. Olha o tamanho do cabelo. Esse colchão aqui é o colchão da minha... Da minha cama, né? Que era da minha cama. Ele tá aqui na cozinha. Eu preciso de colocar ele lá fora. Tem que ver onde que eu vou jogar ele. Mas agora eu comprei esse boneco. Mas agora... Mas agora eu tô fazendo isso aí. Parece que ele não vai tomar banho. A Liz tá lá no quarto. Aquetaram o facho agora, gente. Porque tava numa pegação de fogo. Que eu vou falar pra vocês, viu? Enfim, enquanto a carne tá aqui fritando... O Lucas já acordou? Eu vou lá dar uma ajeitada no meu quarto. Vou mostrar pra vocês. Ó, situação que tá aqui, gente. Vou dar uma ajeitadinha aqui na cama. Na verdade, o quarto tá arrumado. Ele só tá desorganizado. Vou colocar as coisas no lugar. E vou dar uma arrumadinha aqui na cama. Enquanto o filezinho de frango tá fritando. Depois eu só vou lá e finalizo o almoço junto com vocês. Eu vou lá e finalizo. E aí Pronto, gente. Gente, dei uma organizadinha aqui bem rapidinho. Essas roupas aqui é roupa que eu recolhi do varal, que vocês viram. E as roupas que eu estendi lá hoje já secou. Os lençol, né? As cobertas. Daí eu peguei e já recolhi de uma vez. Depois eu venho aqui e dobro pra me poder colocar no guarda-roupa. Eu vou terminar agora de fazer o almoço. E aí Tchau. Tchau. Bom, as crianças já almoçaram, já levei as duas lá pro quarto, as duas dormiram, de tarde tem a apresentação da Laura na escola, né, que eu falei pra vocês, aí eu falei pra ela ir descansar um pouco, aí elas foram dormir. A máquina parou agora, a última remessa de roupa, na verdade, tapete, né, não tenho mais roupas pra lavar, graças a Deus, o cesto tá vazinho, eu vou lavar as vasilhas que tá na pia, né, do almoço, vou ajeitar a cozinha, vou dar uma ajeitada no quarto, as meninas também. Eu fiz as meninas dormir, gente, tava aqui mexendo no telefone, aí eu vou terminar de fazer, vou aproveitar que elas estão dormindo, né, e vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer aqui em casa, pra mim ficar livre de casa, gente. Aí eu vou subir pra poder estender os tapetes, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, os tapetes já acabou, e aí eu vou subir com eles lá pra cima do terraço, pra eu poder estender eles, vou dar uma geral aqui no quarto das meninas, e na cozinha. Meu Deus, eu preciso tirar esse colchão daqui, gente, ó, e vou dar uma geral aqui na cozinha, a bagunça do almoço, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, consegui dar uma organizada aqui no quarto das meninas. Tchau, tchau. 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 da tarde pra ir pra escola dela. Então eu não vou enrolar muito porque eu demoro demais. Eu tenho que arrumar ela, tenho que arrumar a Lilica e tenho que me arrumar também. Gente, eu não consegui gravar a reação da Alice quando ela viu a Laura. Eu até comecei a gravar aqui pra ver se ela ia falar de novo, mas ela não falou. Tá linda! Ela saiu do banheiro e tá assim... Laura, tá linda! Ó, eu coloquei o vestidinho na Laura. Olha como é que ficou, vira. Ó, ficou assim. Aí eu vou colocar uma sandalinha dela mesmo que ela tem aqui. Eu acabei de tirar a Liliquinha do banho, vou vestir roupinha nela e vou arrumar o cabelinho da Laura. É dela! Mamãe comprou, mamãe não te mostrou, né? Não sei achar lá. Seu irmãozinha vai dançar hoje na escolinha, a gente vai lá ver. Ficou linda? Sim. Sim? Olha aqui pra mim. Sua irmã tá linda? Tchau, tchau! 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 I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon is the sun, we don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you, just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old You sell me or stay or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I just want you, I just need you I don't know what it is you do I just want you, I just need you I don't know what it is you do I just wanna love you, just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Just tell me or stay or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire You set my world on fire A Lilica também já tá arrumada Já tá lá pra sala já fazendo pirraça A gente já tá indo Eu também já tô arrumada Coloquei esse vestidinho E olha a bagunça que tá ficando Sempre na hora de sair é assim, ó Bagunça Bora, Laura? Bora? Já tá na hora Bora